Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, eu vi Jesus! Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Revelations. Aventuras épicas o aguardam. Com sistema de market, sistema de shopping game, roleta, hotkeys, eventos PVP, premiações em dinheiro e muito mais. Venha se divertir e ganhar com o Revelation Server. Passa por mim, passa por mim. Aí já vi. A bugada vai pegar o char do cara. E aí, lascou. O que foi isso aqui, mano? Não sei. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Ah, bugada, aí você já tá me tirando, bugada. Aí você já tá me tirando. É mesmo? É. Foda. Cara! Que estresse, véi. Olha o demônio! Corre! Corre! É o chapo! É o chapo! É o chapo! Corre! Desgraça! Meu Deus do céu, véi! Não, acabou de... 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 Que bom! Ah, não, véi! Morri, mano! Continua, véi! Continua, hein, véi! Ai, viado! Ele não tava na minha reta, não, véi! Virou no boletinho e deu a reta, né? Vai, vai! Ai! 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 Corri! Desgraça! Morreu! Pô, velho, deu o tamo, porra! Sem resenha mesmo! Aí está! Jú, 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 jú! 144, loco! Vamos! Jú, jú! Jú, 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 jú! Jú, 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 jú! É minha, porra! Caralho! Porra, me respeita, filha da puta! É minha, tá merda! Sabeu que eu ia dropar? Cadê? Roubar o meu último! Que deu, meu amor! Tá aqui, tá aqui! Bicho, eu tô aqui todo de tremendo! Nossa Senhora é minha! Respeita! Respeita, seu moleque! Não posso ir embora! Caralho! Cadê? Tô, Túlio, Túlio! Tá comigo, tô usando! Fala aí pra galera da live, hein! Como é que você dropou? Fala aí, ele é um segredo! Quem der cu dá sorte, não é isso? É verdade! Não! É nóis! É minha, é minha, é minha, é minha! Pronto! Os nominados serão exaltados! Foram me matar lá em obra! Tá aqui! Exaltado agora! É minha! Pronto! Acabou-sa! Acabou-sa! Agora quero ver! Então pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal! Deixe aí nos comentários tudo o que vocês acharam sobre o vídeo! E sobre o sacrifício aí, né? Acho que foi o primeiro que aconteceu! Eu não vi outro clipe sobre isso! Então eu acho que foi o primeiro sacrifício aí que fizeram no altar, né? Pra conseguir um sanguíneo item aí! E tiveram a sorte e conseguiu um amawande, né pessoal? Então até o próximo vídeo!